E a tecnologia tem sido uma grande aliada para tarefas simples do dia, como pedir um lanche, garantir transporte e até pagar contas e fazer investimentos. Então, por que não ter esse conforto na hora de agendar uma consulta médica? Pois tecnologia, para isso, já existe. E para garantir que você tenha ainda mais tempo livre. Quando você precisa de uma consulta médica, como busca este profissional? Indicação e se tiver no plano. Pesquisa na internet. Normalmente, indicação. E como você agenda essa consulta médica? WhatsApp, telefone, depende do contato e da indicação. WhatsApp. A Camila conta que já passou trabalho para agendar uma consulta. Foi bem demorado para mim marcar. Bem demorado para mim responderem também. Pois esse agendamento ficou ainda mais fácil, pelo menos para os beneficiários da Unimed Blumenau. O plano de saúde criou uma plataforma que indica em tempo real os dias e horários disponíveis para aquela consulta. Sem a necessidade de rodar por aí, navegar pela internet, ligar de consultório em consultório. É só abrir o portal do beneficiário e acessar o menu Agenda de Consulta Médica. Na sequência, buscar pelo nome do médico ou pela especialidade desejada. Se a situação é mais urgente, uma opção é fazer a consulta online e conversar com o médico dentro da plataforma. Então, é uma maneira de a gente facilitar e evitar que o paciente vá diretamente para o pronto-socorro, com situações que não tem necessidade. Seja atendido por um cooperado da nossa cooperativa aqui da região, com a qualidade que a gente tem. E ele vai estar com uma consulta muitas vezes online, que ele vai resolver o problema sem sair de casa. E a gente vai conseguir otimizar também a questão do cooperado. Então, é um ganha-ganha. Com iniciativas assim, que utilizam a tecnologia, a Unimed Blumenau passa a facilitar não apenas a vida do paciente do plano, mas também do médico, que poderá agilizar a sua rotina no consultório e otimizar a agenda de consultas. Neste primeiro momento, o sistema está funcionando para agendamento de consultas na área da pediatria. Logo, será ampliado para outras especialidades.